Um anúncio que a gente nunca ligou. Qual? Faxineira ou doméstica? Com experiência e referência. Eu já passei tantos troços de doméstica que a gente tem que sempre se renovar. Eu vou passar agora... Eu não sei, imitando moço, que eu não sei o que fazer. Faz a boca torta, tão legal. Faz tempo que faz. Waka waka wii. Alô? Alô? É Joana? Isso. Tudo bem? Tudo. Quem tá falando? É um possível contratante dos seus serviços. Estou vendo o seu anúncio no jornal. Ah, sim. E vejo que você é uma doméstica muito eficiente, não é isso? Isso. Você é uma doméstica de quantos anos? Olha, eu na verdade, eu trabalhei seis anos como diarista. Seis anos? Isso. Certo. E na carteira tem seis meses. Certo. Por que tanto tempo sem registro? É porque eu trabalhava por dia. Hum. E você gosta do registro? É bom porque a gente tem fé, tem direito e tudo, né? Certo. Tem um da sua véspera aqui que eu, com certeza, eu vou te dar um registro quando você trabalhar aqui, tá certo? Tá certo. Muito bem. Vamos lá agora. Vamos pegar e vamos dividir as suas tarefas. Você chega, trabalha com o que exatamente? Limpeza, obviamente, sim, né? Mas... Tudo. Você faz tudo? Tudo. Cozinho, lavo, passo, tudo. É mesmo? Uhum, eu faço. Em matéria de cozinha, o que que você faz? Olha, o trivial, eu faço muito bem. Qual que seria o trivial? É, arroz, feijão, bife... É... Você usa tempero no feijão? Assim, eu faço conforme a pessoa gosta, né? Hum, entendi. Entendeu? Entendi. Se eu gosto de tempero, eu uso tempero. Se eu gosto de alho, uso alho. Onde eu trabalhava, a mulher gostava com alho. Hum, entendi. Muito bem. Eu vou lhe contratar, mas antes eu preciso fazer algumas questões que vão definir o seu perfil de pessoa, né? Ah, sim. Porque, na verdade, só trabalha aqui na mansão quem tem um certo perfil de pessoa, né? Entendi. Muito bem. Eu vou, então, citar um fato e você cita o que você faria diante a esse fato, tá? Então, é como se fosse um completar a frase, completar a história. Eu vou lhe contar uma historinha e você fala e você termina a historinha o que você fazia. O que você faria se essa historinha acontecesse, tá bom? Tudo bem, sim. Então, vamos lá. Primeira historinha. Arrastando o móvel da sala, descobri que tinha uma nota de cem reais. O que eu fiz? Continua. Eu peguei ela e guardei. A hora que o patrão chegou eu entreguei pra ele. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Primeiro teste você passou, ok? Bom, fui limpar o quarto da minha patroa, ela contou todas as joias e um anel de brilhante, ela deixou escapar. Eu achei esse anel. Era hora de ir embora. Peguei esse anel, não sabia o que fazer direito, levei pra minha casa. No dia seguinte, o que eu fiz? Não, eu deixaria no criado mundo dela. Não, 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 não. A historinha, você já levou esse anel pra tua casa. É a partir daí. O que você fez a partir daí? Eu estava roubando. Não é? Ah. Você roubou o anel? É, se eu tirasse, pegasse da casa e transforme a minha casa, eu acho que eu poderia roubar. Eu deixaria. Certo. Estava morrendo de fome e sede. Abri a geladeira e vi um delicioso Danone. Em seguida, continua. O que você fez? Eu só comeria, sim, se tivesse autorização. Senão, eu não comeria. Muito bem, muito bem. Você tem autorização, tá? Uhum. Muito bem. Sempre usei perfume nacional. Minha patroa viajou pra Paris e trouxe perfumes importados. Olhei na suíte dela e vi todos aqueles perfumes e minha pele estava um pouco cansada. Queria me perfumar. O que que eu fiz? Usei o perfume dela? Você usou perfume da patroa? É, mas na verdade, não. É no caso da história, né? Mas só que eu não uso perfume, porque eu tenho alergia. Não, mas você não poderia ter usado o perfume da patroa. É. É porque a patroa não gosta que usa o perfume dela, entendeu? É, e eu não uso também, porque eu não tenho alergia. Muito bem. Fui no depósito de limpeza e a minha patroa falou... É... Empregada, tem duas caixas de sabão e pó lá. Pega uma delas. Mas quando cheguei lá, tinha três caixas. Peguei uma das caixas e fiz o que com ela? É... Uma das caixas? É, a patroa achou que tinha duas e na verdade tinha três. Você pegou uma das caixas e fez o que com a caixa? Usei pra trabalhar? Pra fazer serviço? Pra levar roupa? É, tá certo. Muito bem, muito bem. Certo. Muito bem. Bom, chequei minha conta bancária e vi que a minha patroa depositou o dobro do salário do mês. Minha patroa não percebeu. O que que eu fiz? Continua. Não entendi. Chequei a minha conta bancária e descobri que meu salário caiu em dobro. A minha patroa nem ficou sabendo. Upa, upa. O que que eu fiz? Eu fui comentar com ela que eu tava recebendo a mais. Que é o meu salário. Muito bem. Muito bem. Desculpa, mas pra trabalhar na mansão dos Nicodemos tem que fazer todos esses questionários. Não, eu já trabalhei pra médico também. Não, mas você já trabalhou pra família Nicodemo? Não. É a família mais rica aqui da cidade. Por isso que tem todo esse questionário, entendeu? Ah, entendi. Muito bem. Agora... Eu trabalhei ali no apartamento Espaço Arte. Conhece? Não entendi. Só no apartamento Espaço Arte. Ah, tá. Muito bem. Estava ouvindo uma rádio da cidade e a rádio tava dando prêmios. Pediu pra eu telefonar. Eu olhei o telefone da patroa e estava desocupado. O que que eu fiz? Eu não usaria o telefone porque estava trabalhando. Certo. A última pergunta agora, tá? Uhum. A última pergunta. Minha manhinha e meu painho do Nordeste estavam querendo falar comigo. Vi aquele telefone, lembrei do código, tava com o telefone de cabeça. O que que eu fiz? Usei o telefone? Não podia ter usado o telefone pra fazer interurbano. Deixa eu... Só um momentinho, peraí. Tá. Seu Nicodemo, de algumas... Ela... Duas, três perguntas, ela fazia errado. É... Faz só mais uma pergunta pra ela. Hum? Com relação à alimentação. Se por um acaso, ela levaria alguma sobra pra casa, entendeu? Tá certo. Vamos lá. Uhum. Pode falar. É... Numa alimentação, num possível jantar, sobrou um queijo sem abrir. Meu patrão mandou tirar toda a mesa e se desfazer dela. O que que eu fiz com o queijo sem abrir? Guardei na geladeira. Só um momentinho. Ela guardou o queijo que o senhor não queria na geladeira. É... Que moça boba, não, coitada? Não. Mas dá pra contratar. Dá pra contratar? Não. Eu tô achando o seguinte, que ela é muito tonta. Não, não é não. Não, é... Ela parece ser esperta. É esperta? Quer ver? Vamos lá. Vou te provar. Tudo bem. Alô? Oi? 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 Cinco vezes sete, menos quarenta e dois. Entendi. Cinco menos sete... Cinco vezes sete, menos quarenta e dois. Quanto que é? Ah, de conta eu sou ruim. É, de conta não é legal. Eu imaginava, é... Porque é uma pessoa que não leva o queijo pra casa. Que não leva a sobra do sabão em pó. É, é... Você tava andando no caminho, você encontrou um buraquinho. Você foi ver que tinha dentro? O que que tinha dentro? Eu não tô entendendo. Você tava no caminho e encontrou um buraquinho. É. Você foi ver que tinha dentro. O que que tinha dentro? É. Tinha nada? Não. Ela falou nada. Eu tô falando, cuidado, que pessoas assim, quando não enxergam nada no buraco, são perigosas. Entendi. É, eu acho que essa pessoa tinha que ter um pouco mais de descrição. No geral, é tonta demais. Fui transar com o meu marido e ele estava cheirando perfume. De outra mulher. Que que eu fiz? Perguntei pra ele que perfume, cheiro que era aquele. Não tô falando. Ela já deveria ter batido nele. E não ter perguntado. Certo, certo. Perigosa essa pessoa. Fui mexer nas coisas do meu marido e encontrei um papel de camisinha aberta. Que que eu fiz? Entendi. Fui mexer nas coisas do meu marido e encontrei uma embalagem de camisinha aberta. O que que eu fiz? O que que eu falei? Eu perguntava pra ele o que que estava fazendo no bolso dele. E pra finalizar, eu estava limpando a cozinha e o filho do meu patrão apareceu de cueca. Ficou me olhando com uma cara de tarado. O que que eu fiz? Eu acho que é falta de respeito, né? Eu tô falando que é tonta. Tinha que ter dado pro rapaz. Pelo amor de Deus. Rapaz apareceu de cueca. É a oportunidade da vida dela. Não deu pro menino. Tô falando, se der duas tartarugas pra ela cuidar, uma foge. A senhora é muito tonta. Vai tomar banho. A oportunidade da vida. A senhora não pegou o anel, não pegou o sabão em pó, não pegou o queijo, não deu pro menino. Vai ser visto assim no inferno.